Não, 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 não! Galera, de nós não tem nenhum melhor não, nós todos somos legais, olha só. Um espinosauri de fogo, uma batata que estica, um mosassauro que voa, acro do canto ser do mal, t-rex cinza de três olhos e muitos chifres, um fantasma... Mano, todos nós somos legais, cara. Galera, o devorador tá certo, a gente não precisa ficar brigando não, todos nós somos legais. Mas mano, até porque... Caralho, que porra, porra, o buraco aqui do nada, mano! O que?